Pronto, agora estamos aqui grandinho aqui, em primeiro lugar eu quero falar que se eu olhar pra baixo, é porque eu tô olhando pra minha facecam, aí eu tô olhando pra mim, pra mim ver se eu tô olhando bem, mas eu quero olhar diretamente pra cá, que eu quero olhar nos alunos de vocês, tá ligado meu irmão? Bom, bom, chegamos a meu... Nossa, eu tô comemorando mil inscritos? Não, não tô comemorando mil inscritos não, tô comemorando um carro. Eu quero desculpar também minha cara de desânimo aqui, que eu tô sofrendo uns ataques aí aleatórios, uns malucos aí, que eu sei quem é, pensei que eu não sei não, tá gente? Pensei que eu não sei, gente não, né? É gente, porque são alguns, alguns aí. Eu sei quem é os filha da puta, só tem uma dica, tá? Espero que o bagulho uma hora pode ferver pros seus lados. Então, vamos ao assunto do vídeo, que não é nada disso, eu não quero treta com ninguém, eu não quero falar de ninguém, quero citar nomes aqui, mas chegamos a 5 mil inscritos, eu falei 100 mil, né? Não sei se alguém percebeu, mas eu falei 100 mil, mas chegamos a 5 mil inscritos, 5K, já estamos aí na faixa de 5 mil e 58 pessoas. Eu quero muito agradecer vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão gostando dessas zoeiras de Rainbow Six aí, né? Que eu só tô vendo que o pessoal gosta da zoeira do Rainbow Six. Mas eu queria também deixar umas dicas aí, que qualquer hora vocês podem enjoar do canal, não do canal, né? Porque o canal aqui é só zoeira e BMX, eu ando de BMX pra quem não sabe, e eu fiz um unboxing, mas eu ainda não editei, porque eu ainda tenho que gravar na rua, pra você ver como é que é complicado gravar BMX. Eu tenho que gravar na rua, o unboxing eu já tinha feito desde quando eu tava com 4.700 inscritos. Pra você ter noção, o tempo que eu tô pra ir gravar na rua, eu nunca vou. Mas isso não interessa, mais pra frente vocês vão ver esse vídeo, eu tô guardando ele aqui pra vocês. Eu tô aqui de verdade pra agradecer de coração, igual eu comento pra vocês aí, obrigado de coração. Coloca no final do vídeo, de coração mesmo que eu tô agradecendo vocês por tá acompanhando o canal. O canal ultimamente, eu acho que não sei se foi 5 últimos vídeos ou 7 últimos vídeos, tá cansando uma marca gigante de likes, o pessoal tá gostando de verdade, eu tô curtindo muito isso aí. E vocês não sabem a força, eu peço o like de vocês, porque tipo... Eu não vou mentir não, eu falo que eu não recebo nada do YouTube, mas pra mim é tipo, receber 20 centavos por 20 centavos, 15 centavos, pra mim é centavo não, é em dólar, né? Tipo, não é nada, né? Não dá pra viver, porque tipo, eu moro sozinho aqui, que vocês tão vendo, é só um quarto, eu moro no kitnet, isso aqui. Tem uma, a cozinha aqui do lado, a cozinha americana, com uma salinha, não tem sala. Aqui é só esse quarto, tem a cozinha aqui do lado e o banheiro, mais nada. Eu moro de aluguel, eu tava pagando aluguel, essas coisas, e o que eu tô ganhando é que não dá pra pagar minhas coisas, né? E eu não tô trabalhando, pra quem não sabe, tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Eu não tô trabalhando, emprego é difícil, eu tô colocando uns currículos aí, mas ninguém chama, tá foda. A Cris tá foda aqui no Brasil, é foda, velho. Tô dependendo da minha mãe, que mora lá em Portugal. Meu seguro-desemprego acabou, né? Foi mês retrasado, acabou o meu seguro-desemprego, eu tava recebendo o seguro-desemprego. Minha sorte é que minha mãe tem uma pensão, só que ela deixa pra mim e minha irmã aqui no Brasil. Aí eu e minha irmã dividi essa pensão, fica 450 pra mim e 450 pra ela. Aí eu consegui comprar algumas coisas pra eu poder comer, essas coisas. E o aluguel, agora minha mãe vai ficar pagando pra mim, por enquanto, né? Até eu arrumar um emprego. Eu queria de verdade continuar só fazendo vídeo, porque tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, é editar. Não é só fazer vídeo, não é gravar. Gravar é bom, eu gosto de gravar também. Mas a melhor parte pra mim, é a parte que eu perco umas 6, 7 horas editando vídeo, pro vídeo ficar legal. O que é 6, 7 horas? Aquela parte, aquele negócio de colocar uma carinha, um meme assim na tua cara e ficar andando assim, ó. Põe lá e pra cá com o meme na tua cara. Aquilo demora. Pode parecer que não, porque tipo, vocês não tem noção do tempo que perde pra poder fazer aquilo ali. Mas é isso aí. O assunto do vídeo não é isso aí também não. A gente tá fazendo de especial. Eu só tô explicando um pouco da minha vida, que tá meio complicada. De verdade, sério mesmo. Minha vida tá meio complicada, eu não queria entrar em detalhes. Mas, ahn, e eu não tô fazendo vídeo todo dia por carretilhas, porque tipo, eu fico meio desanimado de fazer. Na verdade eu tenho vídeos gravados aqui, mas eu preciso de ânimo pra poder editar o vídeo, pro vídeo ficar bem legal, entendeu? E não dá, não dá pra editar um vídeo de qualquer jeito. Eu não quero fazer isso mais. Mas vambora aqui, vambora aqui. Você que tem canal e acompanha o meu canal, eu preparei um pack. Eu passei umas 6 horas editando todos os memes que eu tinha, que vocês... Foi até bom que eu organizei minha pasta, né? Todos os memes que eu tinha, que eu tenho, na verdade. E eu upei esses memes, vai ficar no Mega por um mês, eu acho. É um mês que eu tenho de graça. Eu não vou ficar pagando pro bagulho ficar lá. É 3 euros por mês que isso cobra pra poder deixar lá. E eu não vou ficar pagando, porque tipo, eu não ganho nada. Então não dá pra me poder ficar bancando uma coisa que, sei lá. Quem sabe, futuramente a gente pode fazer isso, né? Mas é foda. Eu upei pra vocês 2,5 GB mais ou menos de meme. Eu cortei todos os memes. Todos os memes, igual vocês estão vendo aí. White Delícia, cara. Áudio de músicas de fundo que eu coloco. Todas as músicas de fundo. Tudo que vocês podem imaginar. Tudo, tudo, tudo. Eu cortei tudo. As músicas não, as músicas eu deixei inteiras, porque as músicas é maneirinha. Porque eu baixava o pack inteiro. Eu baixava o pack inteiro dos memes. E tipo, deixava aqui. A ideia eu cortei separadinho. Aquele B. Também tava tudo junto, o meme do bambam. Aí eu cortei, peguei o B. Sai cortando tudo. Vocês vão entender. É só vocês entrar na pasta aí. E clicar na... Tipo, vai aparecer pasta de... Quando vocês clicar nesse link aí. Vai aparecer pasta de meme. Essas coisas. É memes. Tá escrito memes. Aí você vai clicar na pasta. Vai abrir outra pastinha. Deixa eu ver aqui do lado. Tá, tá, áudios e memes E vídeos, os áudios são os efeitos sonoros E as músicas de fundo que eu uso E os vídeos são os memes Os chroma key estão separados Tá, tá, memes, chroma key Chroma key, memes, alguma coisa assim Chroma key é aquela tela verde Igual posso colocar o Faustão aqui do meu lado Falando hero, igual vocês estão vendo aí O chroma key serve pra isso Se quiser tutorial de Youtube De como usar esse chroma key É só você pesquisar Ou então eu posso deixar um link de qualquer coisa É, eu posso deixar o link de qualquer canal Que eu vou ver aí que ensina a fazer isso Eu vou deixar na descrição quem quiser aprender a fazer esse negócio Beleza? É muito fácil e essas coisas Tudo que eu aprendi na edição eu pesquisei no Youtube Tudo que eu precisava de edição Eu saia pesquisando no Youtube E foi assim que eu aprendi Ajeitar alguns vídeos Ah, igual você pode usar o efeito de bomba também Essa explosão fica muito legal Calma aí que eu vou desligar a TV Aí vai ficar mais legal ainda o efeito que eu vou fazer aqui Vocês vão ver, calma aí Ó, eu posso fingir que isso aqui é uma bomba Posso fingir que isso aqui é uma bomba, tá vendo? Isso aqui eu posso fingir que é uma bomba Aí eu jogo aqui atrás de mim E faço assim ó Aí viu, vocês nem percebeu o que eu fiz aqui É mesmo, é? Aí surgiu uma explosão atrás de mim Não me diga Atrás de mim mesmo Que é uma coisa mais complicada que fazendo a edição E foi isso aí Eu me inspiro nos meus vídeos Eu me inspiro mais no polado E no coelho Porque são os editores que eu mais curto E eles fazem uma zoeira do caralho Agora deixa eu pegar minha pecinha de volta ali Calma aí Aproveitei pra ligar a TV Gente, é isso aí Eu acho que vocês não querem ver Já tem 10 minutos que eu tô gravando isso aqui Mas tomara que o vídeo não fica grande assim Que eu não quero que o vídeo fique grande assim É porque tipo, muita gente não assiste Eu queria também Só falar uma coisa pra vocês Eu queria fazer série de outros jogos Que eu tenho É porque Eu não vou fazer normal, tá? Não é série assim normal Igual todo mundo joga Eu queria fazer vídeo de edição zoeira Com todos os jogos Eu tenho GTA aqui Eu queria fazer muito Eu queria muito fazer GTA das Dorgas Mas isso aí depende de vocês Que eu queria que vocês me falassem Se vocês querem ou não GTA Dorgas E também, gente Eu tenho um vídeo aí no canal Que eu gravei Eu tinha acabado de completar 4 mil inscritos Eu gravei minhas impressões Assistindo vídeos antigos meus Por favor De verdade Se você quer ver esse vídeo Deixa nos comentários aí Que você quer ver o vídeo Das impressões Vendo vídeos antigos Que aí eu posso soltar o vídeo Que eu tô Tipo, não é um vídeo que eu editei Bem editado, entendeu? Só editei eu assistindo aqui O bagulho aqui Minhas caras feias Passando vergonha Que coisa horrível E ficou isso aí Então, é isso aí Quase não teve nada de vídeo aqui Não teve quase nada de Tipo Não falei que faz nada de interessante Eu só queria mesmo Agradecer vocês Rumo a 6 mil inscritos Se Deus quiser A gente chega em 6 mil inscritos Resumindo tudo isso Não leva nada a mal O que eu falei aqui Tudo do começo ao fim O que eu falei no começo Ignora Tô bem desanimado mesmo Com algumas coisas E não é com o canal Não é com vocês Que tão apoiando Mas é Umas pessoas aí Que tá foda, mano Vocês não tem noção Tá foda pra caralho Eu já vi muito youtuber Reclamando assim De tipo Eles só Pra mim Eu sempre penso Que eles não tem Tipo Motivo pra ficar desanimado Coisa assim Mas realmente Dá pra ver Que dá pra ter um bom motivo Pra ficar desanimado Com algumas coisas Que a vida traz pra gente É foda Se você é menor de idade Assim Essas coisas Vocês quando crescer Ficar mais velho Vocês vão entender O que eu tô falando É meio esquisito Eu falar essas coisas Porque eu já falei Eu já ouvi isso Já ouvi muito isso E nunca pensei Que eu ia ficar falando Esse negócio Entendeu Então aconselhos da vida Eu tô bem desanimado Com algumas coisas Mas eu não quero trazer Isso pra vocês Porque tipo Meu canal é bem de humor E BMX também Tá gente Aqui tem vídeo de BMX também Mas eu demoro pra gravar Porque ir pra rua Com o BMX é foda Pra gravar na rua Vocês não tem noção Como é Tô aqui quase um mês Já sem gravar O unboxing que eu fiz O vídeo ficou grande Falei pra caramba Não sei se vocês entenderam O que eu falei A mensagem que eu quis passar Pra vocês também É mais um presente Pra vocês também De pack de edição Pra vocês aí baixar Agora é com a internet De vocês aí Vocês tem que baixar Que eu demorei a noite toda Pra upar esse vídeo Essa pasta de arquivos Ah também eu queria deixar claro Que também desculpa aí Os nomes aí dos memes E essas coisas É porque eu deixo de uma forma Que eu mesmo entendo Dessa parada Beleza? É meio vergonhoso O jeito que eu escrevo No nome dos negócios Porque tipo É uma coisa que eu tenho noção De que eu vou achar Na parada Tipo Tipo os efeitos sonoros Os efeitos sonoros Eu não faço ideia De como colocar o nome Pra aquele Pra esse barulhinho aqui Vou passar aqui Tá Esse barulho aí Eu não tenho noção Do nome que eu coloco nele Entendeu? Aí eu fui coloquei Poupe 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 É a vida né Então é isso aí Acho que eu vou fechar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Muito obrigado Pelos 5 mil inscritos Rumo a 6 mil inscritos E futuramente Rumo a 10 mil inscritos Mas eu não sou Essa pessoa que Chega a 5 mil e fala Rumo a 10 mil inscritos Não tem essa não O negócio aqui É o próximo É mil inscritos Agora quando a gente chegar A 10 mil inscritos Rumo a 11 mil inscritos Aí se a gente chegar A 50 mil inscritos Rumo a 51 mil inscritos Aí a gente vai Essas paradas Muito obrigado A todo mundo que assistiu Deixa seu like Se você gostou do vídeo Mesmo que eu não tenha feito Muita palhaçada aqui E a minha falta de interação Com a câmera Sei lá Eu não consigo olhar Pra câmera direto De vez em quando eu olhava De vez em quando não Mas é complicado É complicado fazer vídeos Assim com a câmera Porque é meio esquisito Você falar com a câmera Muita gente aí sabe Lembrando vocês Tem um mês Pra baixar esses packs Porque não dá pra me ficar Pagando pro bagulho Ficar lá não Mas qualquer coisa Eu posso fazer outro e-mail Mais futuramente E atualizar o link Aqui embaixo Beleza Esse link aqui Depois de um mês Eu acho que eu posso atualizar Fazer outro e-mail Nossa mas eu tenho que upar Todos os memes de novo Tem que upar tudo de novo Mas isso aí Eu vou tentar fazer isso Beleza Por vocês Então todo mundo que procura Meme aí Esse aqui é o vídeo Pra você achar todos os memes Não tem todos né Mas tem 2 gigas 2 gigas de meme É pra todo mundo Meme e efeito sonoro e áudio Tá tudo cortadinho Tá nada inteiro É nóis Fui Até o próximo vídeo E bye bye Ah tá Comentem o que vocês acham De trazer GTA Com a edição do Orgas Também tá Agora eu vou embora Tô indo embora Agora Por favor não chora Porque eu também não choro Tô indo embora Obrigado.